A Bemid apresenta cascata pisca-pisca com 100 lâmpadas em LED e 8 funções. Essa é a primeira função, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima e a oitava. São luzes em LED branca, formato de cascata. A Bemid agradece. Aqui podemos ver as duas lâmpadas branca e azul em LED juntas. Para dar um efeito mais diferenciado, aconselhamos comprar as duas, que dá um efeito mais diferenciado. A seu enfeite de Natal, árvore ou casa. A Bemid agradece mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.